Ora, mais uma vez, muito boa tarde. Estamos no espaço exterior da Casa Museu dos Patudos em Alpiorça, em mais uma edição especial Alpiorça TV, a propósito da visita do nosso Presidente da República, com a Camaração Rodolfo de Sousa, que irá chegar aqui à Casa Museu dos Patudos a qualquer momento. E como se vê, já tem aqui muita gente para assistir à chegada do nosso Presidente da República, que pela primeira vez, uma visita ao Conselho de Alpiorça. Estamos então na Casa de José Ramos, no seu espaço exterior. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto a Casa Museu dos Patudos, enquanto aguardamos a chegada do nosso Presidente da República, Marcelo Paulo Sousa, que hoje está em Alpiar-se, ou que virá estar em Alpiar-se. E esta é mais uma edição especial a esse propósito do Alpiar-se a TV. A CIDADE NO BRASIL Agora numa altura que as pessoas já se aperceberam da chegada do nosso Presidente da República, que está a chegar mesmo aqui às instalações da Casa Museu dos Patutos em Alpense. Nós continuamos a aguardar que ele aqui chegue, e estas continuam a ser então as imagens exclusivas do nosso Alpiaça TV em edição especial, a propósito da visita do nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em visita oficial ao Conselho de Alpiaça. Numa altura que estamos à espera. Nós conseguimos captar estas imagens. Aplausos. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.